A filha da roboa, de junta, de ser comunidade, a do povo agora é ser, é o tabuleiro divino. A filha da roboa, de junta, de ser comunidade, a do povo agora é ser, é o tabuleiro divino. A filha da roboa, de junta, de ser comunidade, a do povo agora é ser, é o tabuleiro divino. A filha da roboa, de junta, de ser comunidade, a do povo agora é ser, é o tabuleiro divino. A filha da roboa, de junta, de ser comunidade, a do povo agora é ser, é o tabuleiro divino. A filha da roboa, de junta, de ser comunidade, a do povo agora é ser, é o tabuleiro divino. A filha da roboa, de junta, de ser comunidade, a do povo agora é ser, é o tabuleiro divino. A filha da roboa, de junta, de ser comunidade, a do povo agora é ser, é o tabuleiro divino. A filha da roboa, de junta, de ser comunidade, a do povo agora é ser, é o tabuleiro divino. A filha da roboa, de junta, de ser comunidade, a do povo agora é ser, é o tabuleiro divino. A filha da roboa, de junta, de ser comunidade, a do povo agora é ser, é o tabuleiro divino. A filha da roboa, de junta, de ser comunidade, a do povo agora é ser, é o tabuleiro divino.